Antes de começar o vídeo, eu quero pedir a você que acompanhe o blog da Cidadania que se inscreva no nosso canal, curta e compartilhe os nossos vídeos, acione o sininho das notificações, que assim você nos ajuda a fazer o nosso trabalho. E vamos ao vídeo. Bom dia, senhoras e senhores. Hoje é 16 de maio de 2022, são 8 horas da manhã. O jornal Valor Econômico dá conta de que pesquisa mostrou que quanto mais jovem, mais vota no PT. Neste ano, o Partido dos Trabalhadores fez uma campanha muito forte para fazer com que jovens entre 16 a 24 anos tirassem o título de eleitor, sobretudo os mais jovens na faixa de 16 anos, porque esse eleitorado é basicamente petista. Ainda no Valor, o PT de São Paulo insiste em união com o PSB pelo Senado. O Márcio França resiste à pressão dos petistas e intensifica a pré-campanha ao governo paulista. O PT retomará nesta semana a ofensiva para tentar convencer o ex-governador Márcio França a desistir da disputa pelo governo de São Paulo. O fato é um só. Se o Márcio França não for candidato pela coligação PT-PSB, muito provavelmente a esquerda ficará de fora da campanha para o Senado, porque não há nenhum candidato na esquerda com potencial para enfrentar os líderes dessa campanha, que são o Datena e o ex-juiz Sérgio Moro ao Senado. O Moro tem 16%, o Datena tem 28% e nessa toada só se houver uma candidatura de um ex-governador como o Márcio França é que pode haver chance de enfrentar esses dois candidatos da extrema-direita. No Globo, Nesses 10 anos o bolo de renda não cresceu nem foi distribuído, diz Marcelo Neri, um dos maiores pesquisadores da questão da concentração de renda no Brasil, da FGV Social, o Marcelo Neri, diz que estamos distantes durante de mais uma década perdida. Pelas contas de Marcelo Neri, da FGV Social, a renda do trabalho por brasileiro, incluindo informais e sem renda, desempregados, crianças, etc., está em 2022 0,8% abaixo do nível de 2012, quando a pesquisa nacional por amostra de domicílios contínua o PNA-DC começou a ser coletada. Já a desigualdade está 0,6% acima. E saiba que para reduzir a desigualdade em 0,6 ponto percentual é uma luta. Então pode-se dizer que o golpe de 2016 e os governos sucedâneos vieram para tirar do pobre e dar para o mais rico. No Senado, a PEC que dará super aumento para Ministério Público e Judiciário, juízes estaduais e federais, ministros das Cortes Superiores e procuradores do Ministério Público estão prestes a sorrir de orelha a orelha. Essa casta já tem salários astronômicos e a voracidade deles não para de aumentar. Eles querem cada vez mais dinheiro. Procurador do Ministério Público, magistrado, já tem salários exorbitantes e o trabalho que prestam à sociedade é muito questionável diante do custo que eles impõem à sociedade. É preciso acabar com essas carreiras que lesam o erário, tiram dinheiro de áreas importantes e vitais para o país só para bancar o luxo desses marajás, por assim dizer. E no Metrópolis, o Eduardo Cunha faz tour de livro por São Paulo, seu novo domicílio eleitoral. Vejam bem, o Eduardo Cunha, ele está ingressando no PTB. O PTB é o partido que vem se especializando em filiar toda a escória da política brasileira. E agora com o Eduardo Cunha, o PTB atinge o seu ponto mais baixo na trajetória dos últimos anos. Recuperado de Covid, segundo o Estadão, Alckmin deve voltar hoje, segunda-feira, a campanha de Lula. Petistas prevêem para hoje a volta de Alckmin e as atividades de campanha após uma semana de isolamento por Covid-19. Ele deve se juntar a Lula em viagens e cumprir agendas individuais. O secretário de comunicação do PT, Gimar Tato, quer explorar o histórico de Alckmin para ajudar Fernando Haddad no interior de São Paulo. E o governo Bolsonaro derruba em 36,5% o repasse de verbas para São Paulo. Transferências voluntárias da União caíram de 3,3 bilhões com Temer para 2,1 bilhões com Dória. Veja que o Bolsonaro ao fazer isso ele não pune o Dória, ele não pune o Rodrigo Garcia, ele pune o governo de São Paulo. E é muito dinheiro. Um bilhão a menos, um bilhão de reais a menos faz falta para qualquer administração e na verdade o Bolsonaro ele faz o que ele quer. Na verdade ele acredita mesmo que o Estado é ele e ele se arroga o direito de tirar recursos do povo de São Paulo só pelas suas idiosincrasias políticas. Isso é algo muito pernicioso para a democracia e é preciso tirar do poder um político que age dessa maneira. É agora ou nunca. E a Comissão da Verdade completa 10 anos com legado ofuscado por crise política, diz a Folha de São Paulo. O grupo ampliou discussões sobre violações de direitos humanos na ditadura, mas especialistas cobram mais ações. A conjuntura política nacional da época foi um dos fatores que possibilitaram a instalação da Comissão Nacional da Verdade que completa 10 anos nessa segunda-feira. Na verdade o governo Bolsonaro ele veio para acabar com qualquer esperança de fazer justiça e de punir os torturadores. Essa incompetência dos brasileiros de punirem os criminosos da ditadura é o que faz nós termos essa questão militar. O país encurralado por militares esses militares roubando, explorando o país, comprando prótese peniana, viagra, camarão, uísque 12 anos, tudo isso se deve a não expurgarmos esse passado que tanto envergonha o povo brasileiro. E o governador de São Paulo evita embate na crise do PSDB e aliados criticam Aécio. E na verdade, em vez de falar desse assunto, eu quero falar aqui da cobertura gigantesca, tediosa, modorrenta, injustificada e em grande parte ridícula da mídia de ficar cobrindo com tanta fartura de detalhes e de matérias essa briga de um partido que está virando nanico. O PSDB é um partido hoje cuja importância é muito pouca, não tem protagonismo na eleição presidencial, não tem protagonismo nas eleições estaduais, é um partido em vias de ficar nanico, mas hoje, para que você que está me ouvindo tenha uma ideia, a maior quantidade de notícias sobre um assunto, hoje, nesta segunda-feira, dia 16 de maio, é sobre essa encrenca no PSDB que não interessa para ninguém, o que interessa sabermos se o Dória vai ser candidato, se vão tentar outro candidato, se essa terceira via vai ter algum candidato, eles não têm voto, eles não vão chegar a lugar nenhum, mas a mídia fica despejando em cima da gente essa quantidade ridícula de notícias sobre um assunto que não interessa para ninguém. E o prefeito de São Paulo veta a mudança de nome de praça que homenageia ministro da ditadura. O projeto sugeriu o nome do cronista Lourenço Carlos de Aféria, que foi preso após criticar a ditadura. O prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, do MDB, vetou um projeto de lei que alterava o nome da praça ministro Alfredo Buzayde, um dos expoentes da ditadura. Vejam que São Paulo continua fazendo besteira, votou em Bruno Covas, e aí votou no vice que ele escolheu, que é esse Ricardo Nunes, um político com trajetória controversa, um político apagado. São Paulo tem hoje um prefeito que ninguém sabe o que é, quem foi, o que pensa, está aí mostrando aos poucos de que matéria ele é feito. E o governo Bolsonaro derrubou, segundo a Folha, em 36,5% repasse de verbas para São Paulo. PL quer que Skaff, o ex-presidente, o eterno presidente da Fiesp, que hoje não é mais, graças a Deus, seja vice de Tarcísio, candidato de Bolsonaro ao governo paulista, e depois se filie ao partido. O PL estuda dois planos para a escolha do vice na chapa de Tarcísio de Freitas. e como sempre esse Skaff sempre do lado errado da história e agora pode muito bem ser o candidato a vice na chapa do bolsonarista Tarcísio. Minha amiga, meu amigo, nós agradecemos a atenção e estaremos de volta ao meio-dia. Um abraço para todo mundo. Tchau.